Fala aí rapaziada, tudo certo? Chegando aqui, tarde né? Mais tarde, bem depois do jogo do Santos Mas é porque eu tô ainda num processo de recuperação De uma gripe muito forte Mas eu tô aqui pra falar com vocês Sobre a vitória do Santos Eu tenho algumas coisas pra pontuar nessa vitória Do Santos e eu não sei se vocês concordam comigo Ou não, tá? A gente vai voltar a aumentar aqui Eu tô me recuperando Aproveitando o fim de semana, dia dos pais Pra gente dar uma recuperada E aí a gente vai voltar com aquela frequência frenética de sempre Falando do Santos Mas eu queria pontuar Que o Santos não pode ficar só dependendo De um jogador Pra resolver a partida Que o Santos precisa começar a pensar diferente E grande Pra voltar a ser o Santos Veja bem Eu não tô criticando A vitória contra o Pai Sandu Eu acho que tem até pontos pra serem criticados Tá? Como o começo do jogo muito morto Muito abaixo Quando o Santos foi dominado Demorou pra entrar na partida Demorou pra entrar no jogo Questões de posicionamento Mais defensivo Mais defensivo A gente tem tudo isso Não tem tudo isso pra debater Posso até falar pra vocês aqui O que eu penso Mas Cara Se não é o Guilherme Não tem Santos Não tem vitória Não tem nada Nós dependemos hoje De um único atleta Pra sairmos com o resultado positivo Das partidas na Série B Isso pra mim Isso pra mim é preocupante Então eu vou desenrolar com vocês aqui Eu peço que você Se inscreva aqui no canal A história da Santos Ative as notificações Deixa o like E comenta Se você concorda comigo ou não Tá bom? É Cara É nítido Quando o time adversário Bloqueia as ações do Guilherme Tanto aberto Como por dentro O Santos fica Capenga no ataque Aí o Santos começa a sofrer Com o adversário O Santos do Carilli Tem por característica Dar passos pra trás Pra tentar aproveitar Justamente a velocidade do Guilherme Uma das principais características Isso é fato Mas isso não é Não é o que me agrada Eu não gosto De um time que não Que não propõe o jogo Eu não gosto disso Eu prefiro o time que propõe o jogo E com o Guilherme em campo Você pode propor o jogo E propor o jogo De diversas maneiras Coisa que talvez Talvez Falte pro Carilli Um entendimento nessa parte É a minha visão Veja bem, cara É É Eu não morro de amores pelo Carilli Eu não entendo que o Carilli Seja o técnico ideal Pro Santos O Santos subindo pra Série A Que o Santos precisa voltar A recuperar A essência dele A origem dele Que é Pra cima deles Né Não é Vem Mas é um técnico Que mantém Um time competitivo Com resultados Que é o suficiente Pro Santos voltar Pra Série A Do Campeonato Brasileiro A partir daí Tem que repensar Tudo Né E aí existem Os homens lá Que precisam repensar Mas a gente depende Do Guilherme Por exemplo É Quando o Guilherme É marcado Com um homem a homem E tem uma sobra Cara Muito difícil E principalmente O Santos jogando Sem um meia De verdade Né É Porque o Serginho É esforçado Mas não é meia O Pituca Adianta Mas não é meia O Schmidt É um volante Construtor Mas não é meia Fica difícil De encontrar o Guilherme Né É Se você percebeu O gol do Santos Saiu É O primeiro Quando o Santos Alargou o campo E usou o Rodrigo Ferreira Pra botar a bola na área E o Guilherme veio Pra centroavante Pra marcar de cabeça Teve que trocar com o Furt Porque a bola não chegava Pro Furt Né Antes disso Antes do gol do Guilherme Ele recebeu Uma única bola Né Pifada Que ele saiu na velocidade Tocou por cima A bola passou Pelo lado do goleiro Né Lado da trave Mas é um jogador Que Trata do individual Ele resolve a partida Como aquela partida Ele falta Ou como o passe Que ele deu Pro Patati Chegar Costurar E meter o gol Olha só Tô falando De tomadas de decisão Do Guilherme Né Que fogem ao script Do que é proposto Pra ele Eu entendo dessa maneira Pelo Fábio Carilli Depois o Carilli Até falou Ah coloquei o Guilherme Pelo meio Mas a gente percebe Que foi uma necessidade Ali Né Que o Guilherme Ele tá começando A circular Por outras posições Mas mais por necessidade Pra fugir De marcação Né Do que propriamente Pra dar Uma outra característica Pro jogo Ou pra dar Uma mudança Tática Pro time Essa é a realidade Né Mas você viu Que o Rodrigo Ferreira Deu Ele de centroavante Fez o gol Né Ele De falta Que batida Que tapa na bola Do Guilherme Bolaço E o toque Pro Patati Pro Patati Costurar Na jogada individual É isso que a gente Cobra um pouquinho Mais do Santos Né É Você não pode Sobrecarregar o Guilherme Porque uma hora Esse cara Vai acabar abrindo o bico Eu digo Em termos de desgaste O Guilherme Já não termina mais O jogo Sobrecarregado Ele termina o jogo Exausto Exaurido Em algumas oportunidades Foi até substituído Né O cara corre mais risco De lesão Porque a bola é só nele Porque ele é o cara Que pode resolver Então é esse tipo De situação Que precisa ser mudada No Santos Se o Santos É o time que propõe O jogo Num todo Pô Você divide As responsabilidades Não sobrecarrega tanto E não chama tanto A atenção Do adversário Para o Guilherme O problema é que O Santos não tem Elenco Para sobrecarregar Para 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 Dividir as atenções Repito Não adianta você Adiantar o Pituca Pituca É excelente jogador Mas se você adianta ele Ele foge um pouco Das características Que é Vindo de trás Carregando a bola Auxiliando na armação Enquanto você não tem Um armador E o Santos Não contratou Um meia Está aguardando Juliano Se recuperar Falou-se Que o Biliassi Poderia ser Aquele cara Que joga Por trás Do nove Não Biliassi É o cara E nem o Juliano É o cara Da armação É o cara Que joga mais Do lado Do furte E é o que O Biliassi Se você pega O histórico dele É pela esquerda Ou mais centralizado Próximo do nove Realmente Mas não armando Então a gente Sente uma falta Uma necessidade De um cara Que possa Distribuir melhor O jogo E dividir As atenções E as responsabilidades Do Santos Eu não gosto De ver o Guilherme Sobrecarregado Dessa maneira Mas eu amo Ver o Guilherme Resolvendo o jogo A favor do Santos Isso é um fato Ele resolve É um dos pouquíssimos Raros Se não o único Que consegue resolver O jogo Sozinho A favor do Santos Mas isso é muito ruim E se pega um dia Que o cara Está bem marcado Um dia Que o cara Não está legal Um dia Que o cara Está com a perna Mais pesada Um jogo Mais truncado Que você precisa De um sprint No último quarto Do jogo E aí você pega O Guilherme Mais cansado Por causa da marcação Entende? A gente está Eu vejo assim Obviamente O esforço Da diretoria E a necessidade Que tem Vai buscando no mercado E você não vê Ninguém se manifestando O Santos Só analisa indicações O Santos não busca reforços E eu entendo Compreendo Por causa da Série B Mas você não pode Sobrecarregar o Guilherme Uma hora ele vai estourar E sem o Guilherme Nós já percebemos Que o Santos Muda e muda Para pior Muda para pior Eu quero ver mais Guilherme Eu quero ver mais O Patati fazendo O que ele fez Encarando Jogando Eu quero ver mais O time do Santos Indo para cima Do adversário Mas Sabe Tomando conta Eu acho que a gente Tem que resgatar A nossa origem Aproveitar a Série B Para resgatar A nossa origem Que é uma origem ofensiva De um time que marca gols O time que mais tem gols No mundo E vai para cima E vai para cima Eu não consigo Aceitar Gente O time ser Como se diz Agora na moda Reativo Vamos esperar Nós temos o Guilherme Com velocidade ali Então qualquer coisa A gente pifa para ele E ele se vira na frente Não Esse estilo de jogo Mata o furte Que não é um cara Bom tecnicamente Com as pernas Com o pé Mas é um cara Que se você tem Um estilo de jogo Se você consegue Dar uma largada No campo Dar a profundidade E a bola chega na área É um cara que tem Grande chance De meter gol Porque ter a bola Aérea é muito boa Só que não chega Faz o pivô muito bem Então tem que ter Uma aproximação dele Coisa que não teve Contra o Paysandu Eu não quero ser pessimista Aqui Eu estou analisando Tecnicamente O que eu vi Isso passa muito Pelo Fábio Carilli Não adianta O Santos tem O mesmo sistema De jogo Desde o início Do ano Funcionou no Paulista Na Série B Que é um estilo Diferente Funciona Mas teve momentos Que Funciona Aos trancos E barrancos E não é isso Que eu quero ver Para o Santos Não é isso Que eu quero Para o Santos Não sei se vocês Me entenderam Eu estou sentindo No comentário Aqui Tá bom Minha voz está melhor Tomei o fã É verdade Mas a gente vai Voltando aos poucos Aqui falando Sobre o Peixe Tá bom Nesse domingo Vamos ver se a gente Consegue dois conteúdos Falando do Santos Falando de novidades E tal E vai ter um vídeo Lá no História Santos Debate também Falando sobre Algumas novidades Que estão surgindo Nos bastidores do Santos Tamo junto Um abraço